Em dois mil e cinquenta, nosso céu tá cinza de um momento Contou a minha história de um momento, a longa de quando eu te conheço Em dois mil e cinquenta, eu me dei algumas ruas das mãos E uma foto sobre o arroz de Deus E vou contar somente o que são nós Olha que a minha velha Torce pra você a chama dessas Na vida isso é tudo que interessa Minha melhor corrida foi pra ela Foi pra ela, olha aqui a minha velha Torce pra você a chama dessas Na vida isso é tudo que interessa Desculpa te alugar que essa conversa Pra todo passageiro eu falo em ela A vida isso é tudo que interessa E aí